Estamos de volta e você pode participar também pelo nosso número no WhatsApp 981-16-3529. Pessoal, a Sky está sempre inovando para manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível para toda a sua família. É o Sky pré-pago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais, entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. Além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende no preço. A partir de 10 vezes de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder. Isso mesmo que você ouviu. A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 mensais para divertir sua família. É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago. Viu só como o Sky pré-pago é bom para a sua casa e para o seu bolso? Esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Amaral é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. 12 horas e 6 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando mais uma edição do programa da Comunidade nesse segundo tempo em que a gente deseja para você uma tarde excelente. Aliás, o assunto agora é preocupante. Apesar da gente desejar sempre uma ótima tarde, ele é preocupante porque ele fala de transporte coletivo. E quando a gente fala de transporte coletivo, prioritariamente nós temos três personagens. As empresas, os rodoviários e os passageiros. E a gente sabe que quando existe algum problema em uma dessas três partes, pode ter certeza que vai ter prejuízo generalizado. E foi sob uma ameaça como essa, ameaça de greve, que a justiça acabou determinando a suspensão daquilo que seria mais uma greve que pararia a cidade de Manaus. O sindicato dos rodoviários deve recorrer da decisão, mas o resultado é que felizmente para o bem dos passageiros, para o bem das empresas e dos próprios rodoviários, a cidade não parou. 12 e 7, reportagem na tela. Solta aí, diretor. No fim da madrugada, viaturas de polícia garantiam a saída dos ônibus das principais garagens. O serviço de transporte coletivo, que seria paralisado, funcionou normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho acatou o pedido do Sinetran e considerou abusiva qualquer paralisação dos rodoviários. Os funcionários que desacatarem a ordem judicial podem pagar uma multa de até 200 mil reais e responder por crime de desobediência. O presidente do Sindicato dos Rodoviários garantiu que a categoria vai recorrer da decisão e que a greve ainda pode acontecer. A paralisação não está descartada caso as empresas não cumpram. Hoje não paguem a FGTS, a NSS, não cumpriu o acordo feito na justiça, compensou o feriado, compensou as vezes. Enquanto o impasse não é resolvido, a população permanece em estado de alerta e reclama. Se eles pararem fica difícil, né? Que eles rodando já é difícil, vale se parar, né? Prejudicar a ida, a volta dos funcionários, dos trabalhadores, do pai de família. A gente precisa todo dia de ônibus para trabalhar, nós que trabalhamos, nós precisamos. Assim como também o trabalhador, o rodoviário precisa receber os seus direitos. Eu acho que esse é um acordo digno que precisa ser revisto e precisa principalmente ser cumprido. No momento em que a prefeitura de Manaus senta, a concessionária, que é a prefeitura, discute com as empresas essa necessidade, se chega a um termo, esse termo precisa ser cumprido para que a gente não viva sob a ameaça de uma greve. É difícil, é complicado. Toda vez que o transporte coletivo para, a gente tem prejuízos milionários contabilizados na capital amazonense. Em tempo de crise não dá nem para pensar em uma greve como essa. O comércio sofre, isso vai ter impacto direto nos empregos. É difícil a gente pensar, neste momento, em uma situação como a greve. Mas não podemos deixar de lado o direito que é constituído, que é determinado para esses trabalhadores. Amaral, deixa eu falar rapidinho aqui, que o nosso tempo também já está acabando. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho a impressão que a gente já vê essas ameaças de greve, greves inclusive efetivadas desde o ano passado, por causa dos mesmos problemas. Já está ficando cansativo a gente ver os empregadores não pagarem os seus direitos. Trabalhistas aos motoristas, aos cobradores, a essas pessoas que todos os dias levam e trazem pessoas ao trabalho, fazem o comércio funcionar, fazem a escola funcionar. Eu acho que está na hora de pensar um pouco mais, com um pouco mais cautela. E até sugiro que o presidente do sindicato contrate um advogado, entre com ações. Eu acho que só assim, para poder parar com que esses empregadores parem de ficar com os direitos das pessoas. Eles estão assim apavorados, Amaral, porque direitos trabalhistas como INSS e FGTS têm prazo para se depositar. Daqui a pouco prescreve direitos de pessoas que já estão aí há 5, 6, 7 anos trabalhando sem o deseposto dos seus direitos. E eles acabam perdendo esses direitos. Então entre com ações judiciais e cobrem na justiça individualmente cada trabalhador o que é devido. Que daí a justiça, em vez de multar, tentar multar aí os rodoviários, os motoristas, os cobradores pelas paralisações, começam a multar os empregadores. Eles vão ser multados por ficar sonegando os direitos dos outros. Aí resolve essa situação e não prejudica o passageiro, que não tem nada a ver com essa história, Amaral. Vamos com o destaque de polícia. 12 horas e 11 minutos. Parece notícia repetida, mas não é. Acredite mesmo. Três pessoas acabaram presas na zona centro-oeste da Catar ontem à tarde com eles. Foram apreendidos mais de 200 quilos de entorpecentes. É destaque que você acompanha na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Silvio Cavalcante Brito, Janderson Carneiro Nascimento e Jobson de Paulo Olavo foram encaminhados para essa delegacia durante a noite. Segundo a polícia, foram moradores das proximidades que denunciaram a movimentação suspeita. Na casa de um dos traficantes onde o material foi encontrado, funcionava também uma espécie de laboratório de drogas, onde o material era manipulado para ser distribuído em vários pontos da cidade. A polícia afirma ainda que a droga estava separada em 93 pacotes de skunk e 67 pacotes de cocaína que estavam na sala e no quarto da residência. Com eles também foram apreendidos um fuzil, três munições calibre 7.62 e um veículo. A ação da prisão dos suspeitos foi realizada pelas secretarias executivas adjuntas de inteligência e de operações, além do grupamento de operações aéreas da polícia civil. O trio responderá por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse legal de arma de fogo de uso restrito e uso de documentos falsos. Olha, são quase meia tonelada, né? Meia tonelada em pouco mais de 48 horas apreendido. É muita droga, muita droga, é muito entorpecente que se tira de circulação e isso é fundamental para o trabalho que desenvolve a polícia no avanço contra o narcotráfico. Para se ter ideia, só do início do ano até agora foram mais de 2.700 quilos de entorpecentes apreendidos em um avanço que faz a Secretaria de Inteligência um avanço importantíssimo e muito positivo no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas aqui na capital. Agora, são duas grandes apreensões e o que tem de comum nessa droga é uma em particular. Aliás, nós já mostramos aqui uma reportagem sobre ela, que é a maconha do tipo skank. Uma maconha potencializada que está entrando na capital amazonense pela Rota Solimões e que agora a polícia já não intercepta na rota, mas intercepta quando ela chega à capital. Isso é um trabalho de inteligência e de estratégia que acaba resultando na diminuição de outros crimes relacionados ao tráfico de drogas. É o caso de homicídio e de furtos que infelizmente crescem e se propagam pela capital. 12 horas, 13 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Você que está ligado conosco, muito obrigado pela sua audiência. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Interaja conosco também por meio do nosso número do WhatsApp 981 16 35 29. Fique ligado, porque neste momento a gente faz uma pausa nas informações de polícia e volta com mais emoções do rei da selva, Márcia Lasmar. É isso aí, Amaralto. A gente vai apresentar agora a categoria mosca. Ainda há pouquinho a gente estava com os dois competidores da categoria médio e a gente vai falar agora com o Júnior Rodrigues, que é da categoria mosca. Está lutando há quanto tempo, Júnior? Há quatro anos já o MMA. 57 quilos, né? 57 quilos. Está lutando forte? Forte, como sempre. Eu duvido, eu vou ver no vídeo. Vamos lá ver se está lutando mesmo. Coloca para mim aqui. Acho que tu está lutando mesmo. Está lutando ou não está lutando, Júnior? Meu topo, minha preparação está forte, como sempre, entendeu? Estou lutando para mais uma vitória aí. Se Deus quiser, agora está tudo certo para mim outra vez. O que me inspira é a minha família, entendeu? Eu quero melhorar a vida da minha família, entendeu? Ela é que são o meu objetivo, que me mantém sempre focado na minha luta. Como eu finalizei no evento passado, agora eu vou para o nocaute. Meu objetivo é nocautear meu adversário. Vamos para a guerra. A luta vai ser bem dura. Conheço meu adversário, ele é no chão também. E vamos para a porrada, né? Bom, o Rio da Selva está sendo um excelente evento, entendeu? E subiu muito de nível. Estou bem reconhecido agora, através do Rio da Selva. Vou até agradecer o evento. Rapaz, a guerra vai ser feia, ó. Vamos para a guerra. E espero contar com a minha torcida lá. Vamos fechar com chave de ouro. Outra. A guerra vai ser dura, viu? É a terceira vez que você luta, né? Terceira vez. Está com muita expectativa? Muito, ansioso para lutar já, firme e forte. Tá bom. Amaral, ele vai lutar forte, viu, Amaral? Rapaz, eu não sei não, que o Paulo Oliveira, enquanto ouvia ele falar aqui, só ficava rindo. Só mostrando os dentes. Paulo, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E aí, rapaz, como é que está a expectativa para essa luta? É a primeira vez no Rio da Selva? É, primeira vez no Rio da Selva, um do melhor evento do Norte, né? E estou preparado para fazer essa boa luta com o Juninho, um rapaz novo. Tem muita coisa pela frente também. Espero fazer uma boa luta e, se Deus quiser, vai sair muita porrada lá, mas na esportiva, mano. Nós vamos brigar para sair um vencedor dessa luta. Bacana. 12h17, detalhes sobre o treinamento do Paulo Oliveira na tela. Solta aí, diretor. Minha preparação para essa luta está sendo perfeita com os atletas daqui da OCS Monteregista, com o treinamento funcionário por fora, treino de Muay Thai, boxe e jiu-jitsu. Para essa luta, eu não quero muito contar a história não fora, eu quero me entender lá dentro do Rio e Coelho. E lá dentro nós vamos mostrar quem é o melhor e vamos fazer um bom trabalho, né? Que vença o melhor. Você, quando é um guerreiro, você nunca gela. Você tem que chegar junto, fazer o seu trabalho. Mesmo que seja duro, mas você tem que trabalhar duro para ser campeão. O Rei da Selva é um dos melhores eventos que tem no Norte e, se Deus quiser, vai ser do mundo. E é um grande evento que ainda vai se tornecer cada vez mais. Eu quero falar para o meu adversário que ele esteja bem treinado, porque nós vamos sair na mão e eu estou pronto para ganhar essa luta. E não vai ter conversa não, nós vamos perder lá dentro. Vai sair muita porrada e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para mim para eu sair com a vitória. Em nome do Senhor Deus, viu? Muito bem, esse é o Paulo Oliveira, Paulo André Oliveira, que está aqui com a gente em 12 horas e 19 minutos. Marcelo Asmar, você viu que na hora de falar o pessoal está falando bem, né? Mas na hora de mostrar o treino eles vão ali numa tranquilidade. Não querem mostrar a estratégia de jeito nenhum. Não querem não, Amaral. Eles querem ficar ali naquela história enrolando para poder chegar e entregar o jogo para o adversário. Diogo, tem dessas coisas? Bom dia, tudo bem? Tem, realmente, tudo bem. Está ótimo. Obrigado aí mais uma vez, né? Tamo junto. Por esse apoio aí. Enfim. Pois é, eles realmente não vão demonstrar a estratégia não. Eles vão aguardar sempre para o dia da luta, né? Porque é o dia do show e eles têm que mostrar tudo lá dentro do autógrafo. Está tudo pronto já? Está tudo pronto, está tudo bem organizado aí. Dia 20, vamos fazer a Selva tremer novamente. Rapaz, você está nervoso. Eu fico nervosa com o peso. É, cada evento o Diogo vai ficando assim, numa adrenalina. Só se sabe quando a gente vê ele lá no dia do evento, né? Casa cheia, todo mundo lá. E os lutadores também ficam nervosos, principalmente, Diogo, quando eles se enfrentam aqui nesse estúdio. Olha, eu acho que o cavou com tremer. Não, mas que tudo é ao vivo. Chega aqui, Paulo. Chega aqui. Olha só, sente aqui essa categoria. Agora sim, eu quero ver vocês vir. Pode encarar. Pode encarar. Esse é o Rei da Selva, quinta edição, que você acompanha aqui na tela do programa da Comunidade 1220 Intervalo. Com imagens do Rei da Selva, a gente volta já.